Faça o que puder, com o que tiver e onde estiver Só não deixe a sua desculpa te parar O sucesso tá mais pertinho de chegar Então não pare de sonhar Vá com força e fé e mostre a todos o que é Que você tanto tá querendo conquistar Mostre também que você pode alcançar Mas só não pare de sonhar Faça o que puder, com o que tiver e onde estiver Só não deixe a sua desculpa te parar O sucesso tá mais pertinho de chegar Então não pare de sonhar Vá com força e fé e mostre a todos o que é Que você tanto tá querendo conquistar Mostre também que você pode alcançar Mas só não pare de sonhar